Com o suposto novo anúncio de Red Dead Redemption Remake ou Remastered, os fãs ficaram aflitos. Uns ficaram muito ansiosos e outros ficaram com muito medo e outros tiveram até um mix dessas duas emoções. Um jogo tão renomado quanto o Red Dead Redemption, que com certeza marcou a história no mundo dos videogames, com o seu mundo aberto, com suas sidequests, com toda a liberdade que era proposta lá naquela época. E uma pergunta paira sobre tudo isso, o que a gente pode esperar do futuro de Red Dead Redemption? Mas antes da gente ir pro vídeo, não esquece de estar deixando o like aí, comentando o que você espera de Red Dead Redemption Remake ou Remastered. Se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, já tem outro vídeo sobre Red Dead Redemption Remake ou Remastered no canal também. Então vamos de dali pro vídeo. Bom, antes de falar sobre Red Dead Redemption Remake ou Remastered, eu tenho que falar pra vocês, se você tá perdido aqui e não sabe o que tá acontecendo, vai assistir meu outro vídeo que eu falo um pouquinho sobre Red Dead Redemption Remake ou Remastered e o possível anúncio deles, né? Vou tá dando uma resumida aqui pra vocês. Tudo começou lá no Twitter quando os troféus foram atualizados e a página Rockstar University publicou um tweet falando que possivelmente a gente teria um Red Dead Redemption Remastered, que foi o que aconteceu com GTA Trilogy. Primeiro veio os troféus, depois veio o jogo. Dois dias depois apareceu o Paul Moriarty falando no seu podcast que recebeu informações dos bastidores que seria muito possível da gente ter um Red Dead Redemption Remake. E que seu anúncio seria em breve, talvez em agosto. Aqui é o resumo do resumo, passa lá pra ver o vídeo pra você saber tudo o que aconteceu. E agora a gente vai aqui pro que eu realmente acho sobre Red Dead Redemption Remake ou Remastered. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar, Remake ou Remastered? É muito interessante a gente pensar na possibilidade da gente ter um Remastered do jogo, como já aconteceu com outros jogos anteriormente, não tô falando aqui da Rockstar, mas é muito interessante a gente pensar nessa possibilidade de poder tá jogando o jogo nos gráficos de hoje em dia, com as tecnologias de hoje em dia e possivelmente com as melhorias que a gente pode ter hoje em dia. É muito interessante a gente pensar nisso aprimorando o gráfico e o desempenho do jogo pra gente poder tá jogando, ter uma experiência nova com o jogo. Ou redescobrindo coisas daquele jogo, né? É muito interessante a gente pensar nisso. Só que aí traz todo aquele medo do GTA Trilogy, a gente não precisa ir muito longe pra procurar coisas, procurar erros da própria Rockstar, né? Ou melhor, o grande erro da Rockstar, né? Então a gente tem ali o GTA Trilogy, que faz pouquíssimo tempo que foi lançado, cheio de problemas, todo mundo que jogou já sabe. Eu não vou me incender no assunto do GTA Trilogy e dos problemas que ele teve. Tava cheio dos bugs, eles não corrigiram nem os bugs que tinham antigamente, só pegaram o jogo e botaram um gráfico ali bem duvidoso. E colocaram ali, botando preço full, falando que eram os três jogos. Então ficou meio estranho a gente ter esse GTA Trilogy aí no meio, manchou um pouquinho a imagem da Rockstar. O que a gente pode esperar? Pode esperar que venha um outro remaster desse? Eu acredito que não, eu acredito que a Rockstar tenha aprendido com seus erros. Mas eu também não posso garantir pra vocês que a gente pode esperar um remake, né? Um remake como a Capcom faz com Resident Evil, que a gente teve Resident Evil 2, o 3 e agora tá tendo 4, né? Eu não sei se a gente pode estar esperando exatamente isso aqui pra Red Dead Redemption. Óbvio que eu adoraria que tivesse isso, mas eu não posso estar garantindo pra vocês que a gente vai ter. Mas você já imaginou ter um Red Dead Redemption remake, a la Resident Evil 2 e Resident Evil 4? Com as melhorias gráficas, com as melhores de desempenho, com a engine de Red Dead Redemption 2. Podendo adicionar coisas à história, não tô falando de modificar ela totalmente, mas podendo adicionar, manter tudo que já tinha, adicionando coisas novas. Já pensou nessa possibilidade? Pensando no mundo dos jogos, se a gente tiver um remaster bem feito, seria um ótimo ponto de comparação pra outros jogos no futuro, né? Pra pedir mais jogos remaster, do mesmo jeito que poderia ser o Red Dead Redemption 1 remaster. Pensando ali pra história do mundo dos jogos. Que jogo que você tem de referência de remaster que deu certo e foi extremamente bem avaliado e era muito bom? Bom, eu não vou mentir aqui pra vocês, eu tenho uma certa dificuldade em pensar em jogos remaster. Se você tem algum aí que você gosta bastante, deixa aí nos comentários. Ah, e não vale The Last of Us, porque não faz muito tempo que a gente teve The Last of Us, eu não acho que necessitaria de um remaster dele pra agora. Eu mesmo não consigo pensar muito que o jogo seja uma referência no remaster que possa trazer. Então pro mundo dos jogos seria um marco incrível ter um grande remaster que a gente possa falar, esse daqui deu certo e a gente pode pedir outros, né? Eu, por exemplo, sou muito fã de Dark Souls, mas eu acho que Dark Souls 1 remaster foi uma porcaria. Sendo bem sincero, né? Ele não muda muita coisa do jogo original ali, mesmo graficamente falando. Eu acho que não foi tão interessante aquele jogo. Óbvio que deu uma reavivada no jogo ali quando lançou tudo e até hoje em dia tem muita gente jogando online dele. Mas eu não acho que foi um grande exemplo que a gente possa estar trazendo aí. Então pensando nessa história do mundo dos jogos, seria um ponto muito interessante, um marco interessante pra Red Dead Redemption. Agora pensando na própria Rockstar, GTA 6 está vindo. E com as expectativas do GTA 6 lá em cima, a gente tem até um pouco de medo do que pode estar chegando em GTA 6. Todo mundo com as expectativas altíssimas, eles podem acabar não entregando algo tão grandioso quanto suas expectativas. Você já pensou nisso? É o medo de muitas pessoas, né? Então poderia ser um grande estudo de mercado estar trazendo Red Dead Redemption, tanto o remaster quanto o remake, pra própria Rockstar. Pra própria Rockstar também estar se provando que ela está muito melhor do que quando ela trouxe GTA Trilogy. Tudo bem que GTA Trilogy foi outro estúdio, eu já comentei isso no outro vídeo sobre Red Dead Redemption, mas a gente tem que colocar aqui. Veio da Rockstar. Pode ter sido outro estúdio que fez, mas foi uma decisão tomada pela Rockstar pra outro estúdio fazer. E ela pode estar vindo aí provando que Red Dead Redemption ainda tem muito a entregar, eles têm muito a entregar e vão entregar muito em GTA 6. Então pode ser um grande estudo de mercado pra GTA 6 estar trazendo um Red Dead Redemption remake ou remaster, tanto faz. Bom, como que eu já falei aqui do ponto de estudo da Rockstar, isso daí seria uma recompensa incrível, porque a Rockstar conseguiria lucrar, conseguiria ter um estudo concreto que a empresa ainda está fazendo sucesso com os jogos dela, e reconquistando a confiança dos fãs. Porém, qual que é o risco de tudo isso? Outro GTA Trilogy. Se outro GTA Trilogy vier, né, em forma de Red Dead Redemption remaster, eu acho que a Rockstar pode acabar sendo a próxima CD Projekt Red. O que acontece é a mesma coisa com Cyberpunk. Tudo bem que Cyberpunk não foi um remaster, foi um jogo, muita expectativa, mas aqui ia criar a mesma coisa, já tendo uma decepção lá atrás, trazendo outra decepção logo em seguida. Qual que seria a sua expectativa pra GTA 6? Com certeza ela ia decair muito ou você ia até perder elas. Então é um risco bem grande, então precisa ser muito bem trabalhado. Agora falando um pouquinho mais sobre agosto, é muito estranho o Colin Moriarty ter soltado pra gente assim do nada. Pum, agosto. Pode ser que seja em agosto, talvez em breve em agosto. É meio bizarro até ele ter falado isso, né? Se você parar pra pensar, pouco tempo atrás, GTA 6 tinha sido vazado, tinha sido vazado basicamente de tudo do jogo, e agora também tá saindo vazado o Red Dead Redemption remake ou remaster, sem o anúncio da própria Rockstar. Tudo bem que a gente não tem imagem, a gente não tem nada comprovando que exista mesmo, mas é muito estranho. Do nada tem outro vazamento dela. Pode ser que esse Red Dead Redemption seja simplesmente pra desviar a atenção do GTA 6. Pode ser que eles estejam comprando tempo com isso, né? Óbvio que tudo isso aqui é uma grande teoria, beirando a teoria da conspiração, mas pode ser que seja verdade. A gente só vai ter certeza de tudo isso quando chegar a gosto, e se a gente tiver algum anúncio da Rockstar ou não. A gente vai ter certeza de um ou de outro. Bom, com tudo que a gente teve de informação, eu acho que a gente pode tirar tudo isso daqui de conclusão sobre esse Red Dead Redemption remake ou remaster. Eu trato ele como remake ou remaster toda hora, porque eu quero reforçar que a gente não tem certeza. Se alguém falar pra vocês que tem certeza que vai ser um remake ou remaster, essa pessoa tá mentindo, ainda não teve nenhum anúncio, não teve nada oficial. Então a gente não tem certeza. É muito provável que seja um ou outro, né? A gente não tem certeza de qual vai ser. Mas é muito importante a gente equilibrar as expectativas também, né? Sempre entrar com o pé atrás. É isso que eu falei bastante sobre Starfield. Muita gente tá ansiosa pra Starfield. Eu falei bastante sobre Starfield, fiz dois vídeos falando. Equilibre as expectativas, esperem o jogo, aguardem o jogo, mas tem um pé atrás ali. Geralmente as promessas são muitas e aqui a gente nem teve promessa. É uma promessa de um se, um e se, um talvez. Pode ser que a gente tenha. Então vamos ficar ali com as expectativas seguradas ali. Vamos ficar felizes se tiver, mas vamos com calma. Porque mesmo que tenha um anúncio e seja realmente realidade, ainda pode ser um GTA Trilogy. Então vamos tomar cuidado com tudo isso. E sempre esperando que o jogo seja bom. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de estar deixando um like. Comenta aí o que você acha. Fala a sua opinião pra mim e pra gente conversar aí nos comentários. Se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, porque com certeza se sair qualquer coisinha de Red Dead Redemption, eu vou estar trazendo aqui no canal. Como eu faço com o Payday também. Inclusive, amanhã ou sexta vai estar saindo um vídeo sobre o Payday aí, hein? Então se você tá esperando por Payday, fique esperto. Eu vou ficando por aqui e até mais.